Oh Fabinho, a bruta da boba A bruta da bebida, a bruta da bebida Mas pelo amor de Deus, que planela é essa? Dolorida, muito briga E aí, vai bater cedo para mim, como é que faz isso? Não, não é com Deus Bater aqui, oh Gostou aqui, oh E tu na frente, oh Com o pé se escondido Oh, engaragão Isso aqui foi o que, mano? Isso aqui foi o que, mano? Tu abriu o soro de uma vez, mano A mulher me deu o soro, botou o soro Aí estava demorando, velho? Aí pingando Aí não tinha ninguém no corredor, aí eu abri Quando eu abri, ela chegou, já tomou, eu disse já Pode ir para ela aqui, oh Cheguei no carro aqui, oh Olha Batatão, canga e eu... Doido, mano E batatão para lá, como é canga? Canga e eu, mano Ai, doido, hein? Demorando Um litro de soro, pô Que engano Ela demora, pô Eu ia sair que hora de lá? Abri, olha A toa, olha Com o soro de passar, viu? Ficou feio Ficou feio Ficou feio E a mulher gato, mano Digo, já Como eu digo, eu abri, acertou O que foi? A velha disse, eu vi que ela abri de uma vez A velha é do meu lado Tá bom não, meu filho, diga que eu abro Tá bom não, diga que eu abro Aham O que foi isso aí na perna? O que foi isso aí? Isso aqui era mais novo, Fabinho E o cachorro pegou eu na rua e roubou para ele do Quintal para matar Aí, conseguiu, ó Tirou um pedaço e eu vazei Foi não, por nada Saiu rastando para ele do Quintal para matar Pegou ele fora Tá bom? Saiu? Saiu? É A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe